Meu irmão é o Gomes da Arne Certo, isso é Não é eu, mãe Olha Maravilhante demais Eu amo muito essa droga do Melody Eu quero que vocês venham aqui na minha casa, pessoal Eu quero que vocês venham aqui na minha casa Eu tô fazendo um convite pra você E a droga do Melody Criatinha do meu canal, como é que vocês estão Voltando aqui com o vídeo pra vocês, família Galera, é o seguinte, mano Muita gente... Ê, porra Agora vê se pode, mano Eu faço uma casa pra minha e os outros que tomam conta Deixa ela vir, deixa ela vir Ali no fio, é, mano Agora vê se tem cabimento Uma coisa dessa, mano Então, família, quando eu tava falando pra vocês Vou continuar Lá vem, olha Ê, filha da puta Ih, cara Gente, eu vou fazer uma trollagem pra vocês aqui, família Muita gente pediu pra fazer essa trollagem aí Tiago Finge que o Caneta Azul mandou mensagem Que quer gravar com vocês Com você e com a sandoca aí, mano Então, família Tamo indo pra lá agora, beleza? Eu tô indo pra lá Eu gravei um áudio aqui com a minha voz mesmo É... Vou falar pra ela Foi o Caneta Azul que mandou esse áudio Convidando nós pra ir na casa dele, beleza? Gravar com ele Aguarda aí, ó Galera Outra coisa que eu queria falar pra vocês, ó Tá rolando mais uma ação ainda Upgrade sorteio Então, família Tô sorteando pra vocês aqui, ó Essa linda Pop 110 23 km Apenas rodado, galera Além da moto Você escolhe se você vai querer a moto Ou um Pixie de 7 mil Beleza, família? Galera Corre aí O link tá na descrição Ah Além da Pop Tem mais 3 Pixie de mil também, beleza? Corre lá, galera Olha como ela é linda Tá aí na descrição, beleza? Participe Sabe quanto, família? Apenas 50 centavos É isso mesmo Ê, porra Corre Bora lá, patrolar Família Antes de começar esse vídeo Por favor, não esquece de deixar o seu like no vídeo Pra ajudar nós aí Tá bom, gente? Mãe Mãe Já vem Tu já vem Zé perturbado Sai, sai Que eu tô ocupada Tem que sair agora Mãe Não Se o Thiago não inventar A China não inventa Mãe Mãe Tô muito emocionado Tô mentira Pra que tu soubesse Como essa tua cara ficar feia Fingindo que tá chorando Tu nem inventava Gente Gente Cês não vão acreditar Gente Não acredite mesmo Gente Que é papo furado dele Vocês sabem Vocês sabem, mano Que eu sou fã Do Manoel Gomes Pessoal E gente Cês não vão acreditar, mano Eu acabei de receber uma mensagem Do Manoel Gomes No meu direct Me convidando Pra ir gravar com ele Eu e a Sandoca Ah, não vão gravar com porra nenhuma De Manoel Gomes O que, mãe? O baixo tá tudo Zepomboca Tudo tu inventa Vai pra tua casa Ajudar tua mulher Mãe Manoel Gomes, mãe Por mim Que pode ser até o Manoel Ferreira Eu não quero saber Pode ser o Manoel Zé Zé Rola Eu não quero saber Mãe Ele tá chamando nós, mãe Não interessa, tia É doido, mãe Por mim, mãe Ah, que conversa Por mim, mãe Ela sabe que eu sou fã dele Não sei de nada Não sei de nada Ela sabe que eu sou fã Mãe Mãe Porque tu não inventar, Tiago A China não inventa É sério, mãe Eu tô falando sério Não precisa querer brincadeira Eu também tô falando sério Não vou gravar com ninguém Não é por mim, mãe É meu sonho de conhecer ele Eu vou pôr ele lá na casa dele Pega cadê seu celular Eu te encaminhei o áudio que ele mandou Pega lá Pega lá Pega pra senhora ver Pega, mano É o Gomes, mãe Olha aí Eu te encaminhei o áudio Cadê? Olá, Tiago Aqui é Manoel Gomes Da carne Certo Não é eu, mãe Olha Maravilhão demais Eu amo muito essa droga do Melody Eu quero que vocês venham aqui na minha casa, pessoal Eu quero que vocês venham aqui na minha casa Já tô fazendo um convite pra você E a sandroga do Melody Manoel Gomes Olha aí como ele te ama, mãe Quem é ele? Não tem ninguém Quem é ele? Quem é ele? Tá acelerado aqui Olha Olha como ele Tem que botar mentira pros outros Mãe? Mentira que isso aí é tua voz Eu não conheço tua voz de Zé Pirão, né? Mãe, é ele, mãe Tem uma dessa aqui, ó No teu rabo É, mas pra que isso aí? É, mãe Pra que isso, mãe? Que era no teu cu Botar fumada Fumada no cu Quando tu por isso Estava no Mel Gomes Mãe, é sério, mãe Bora lá, mãe Mãe Não vou Que pau de lesura, Tiago Pra ver o Mel Gomes, mãe 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 Nossa, tua cara é muito bonita Tu acha lindo isso Olha aí, mãe Não é não, Sanda É tua voz que é bonita Não é eu, mãe É ele, mãe Ele mandou o direct pra mim Vem tu cedo Contar mentira pra mim Que tá a pegar o teu, vem Vai logo Tratando de fazer o Pix Pra comprar o remédio Minha chance de conhecer ele, mãe É, de lesura Tu deixa de lesura Deixa de lesura Ah, porra Oi Oi, mãe Olha lá com essa escova de cabelo Isso dói Tô nem aí Bote esse adinho Ó, Thiago É, Gua Só te morar daqui Vai, vai Pera aí, mãe Já aparei já O vídeo aqui Aí, já aparei já, mãe E aí, já aparei já E aí, já aparei já